Os CPIs são inevitáveis diante dos escândalos de corrupção. O combate à corrupção é uma prioridade da oposição. Mas temos que exercer o poder de pressão sobre o Executivo para que as reformas aconteçam. O Brasil está paralisado. A economia absolutamente constrangida, sem ímpeto de crescimento algum, porque o governo não oferece a motivação necessária. Então, as reformas são essenciais. E é nosso dever continuar cobrando do Poder Executivo, nesse presidencialismo forte, reformas essenciais para o futuro do Brasil.